Olá meninas, nesse vídeo de agora eu vou estar mostrando para vocês a interpretação da calça pantalona no tamanho 42, para modelagem plana, fazer com tecido plano. Eu já ensinei a modelagem da calça base, já ensinei várias interpretações de modelos e agora eu vou estar ensinando para vocês a pantalona. Então eu vou começar aqui na linha do gancho, quer dizer, na curvinha do gancho, vocês reparem que o gancho da pantalona ele é bem, ele é compridinho, não é aquele gancho coladinho no coladinho, ele é bem compridinho, caidinho. Então aqui eu fiz na curvinha, olha, e vou estar marcando 2 centímetros, aqui depois eu vou estar prolongando. Eu quero fazer essa pantalona com duas preguinhas, só que como que eu vou fazer? Eu já tenho aqui uma pence que vai se transformar em prega, então para mim estar ganhando mais uma nesse valor, eu vou estar puxando para cá nessa lateral. Eu vou prolongar essa linha e vou estar acrescentando aqui 2 centímetros nessa lateral, que é o mesmo valor que eu tenho nessa preguinha, nessa pence. Eu acrescento aqui e vou transformar ela em prega. Então eu marco aqui 2 centímetros e vou fazer ela bem curtinha, vou pegar a minha curva, minha régua de curva e onde der aqui no sentido dessa linha, eu vou estar traçando ela. Então, faço ela aqui. Deixa novamente mais para cima. Nesse sentido aqui, eu vou estar fazendo, criando minha prega. E agora o que que eu vou fazer? Esse valor que eu puxei para cá, eu tenho que marcar aqui para dentro do meu molde. Então, eu vou estar marcando. 5 centímetros. Dessa pence que eu já tenho, eu vou marcar 5 centímetros e vou fazer, deixa eu vir para cá, que eu acho que eu estou na frente. Vou fazer isso daqui, 5 centímetros dessa linha do meio da minha pence e vou estar marcando aqui embaixo também, 5 centímetros. 5 centímetros. Eu não precisava estar marcando isso daqui, mas como para vocês entenderem, eu vou fazer para ficar mais claro. Agora eu marco 1 centímetro para cada lado, marco aqui 1 e 1 aqui. Só que ela não vai ser fechada como pence, vai ser fechada como preguinha, que depois que eu separar, que eu cortar o molde, eu vou mostrar para vocês. Então, recapitulando, aqui não vai, eu não vou ter, esse daqui eu puxei para lá, porque depois quando eu dobrar isso daqui, esse daqui, esse daqui é o que eu estou fechando aqui, fazendo duas preguinhas. Eu coloquei uma calça esse dia no meu grupo, com esse modelo. E agora, aqui no meu, na minha barra, eu vou estar fazendo o tamanho desejado, aliás, a largura desejada. Então, eu vou fazer com 6 centímetros, aqui na barra, deixa eu puxar mais, de largura, além da boca que eu já tenho, né? Eu vou estar acrescentando mais 12, então, 6 para cada lado. 6 é uma largura que fica boa. Então, se vocês não souberem, é falar assim, mas como que eu vou saber a largura dessa perna, dessa calça? Vocês vão fazer isso daqui, olha. Faz isso daqui e mede na perna, e vocês vão ter uma ideia de largura que vocês vão querer, mais ou menos, da pantalona. Agora, então, eu vou traçar uma reta. Eu já saí aqui 2 centímetros, para baixar o gancho, eu já acrescentei aqui uma pence que vai ser fechada como prega. E agora, eu vou estar fazendo em linha reta, até onde eu saí lá na barra 6 centímetros, eu faço daqui. Como eu não tenho a régua aqui comigo, eu vou fazer na fita mesmo, então, eu marco assim, estico a fita e vou marcando. Agora, eu pego o meu, com o meu esquadro mesmo, eu crio a minha linha. Lembrando que aqui agora é uma reta. A pantalona é reta, de cima em baixo. Eu arrumo aqui. Faço aqui, até na barra, onde eu saí os meus 6 centímetros. Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, né, entre perna. Para mim, está marcando, eu estico a fita. Eu não estou medindo nada, é só para mim ter uma reta. Marco uma aqui, e uma mais no meio, e faço, crio a minha reta da entre perna. Venho até na barra. Então, aqui eu tenho a minha frente. Essa linha aqui, eu não tenho mais, eu só tenho as de fora. Agora, eu vou estar fazendo na minha parte das costas. A mesma coisa, o mesmo processo. Antes de eu estar fazendo as costas, eu quero falar para vocês, se vocês quiserem fazer o bolso faca, depois desse molde aqui interpretado, que vocês vão fazer. Daí, dessa linha aqui, igual eu fiz um vídeo aqui no canal, ensinando a fazer o bolso faca. Fica bonita, pantalona com bolso fica linda. Então, agora eu vou estar fazendo as costas e vou estar fazendo o mesmo processo. Aqui na linha do gancho, eu vou fazer aqui para vocês acompanharem. Primeiro, eu vou fazer essa curvinha aqui. E vou marcar 2 centímetros, da mesma forma que eu marquei na frente. Vou estar fazendo na barra agora, daí eu volto mostrando para vocês já cortado. Bem, meninas, então, voltando aqui. Eu não medi daqui de cima do quadril, da cintura, olha, para mim estar esticando essa linha. Eu peguei daqui, olha, para dar uma reta, eu tive que pegar mais ou menos do quadril aqui, olha, da altura do quadril, que deu minha reta até a barra, olha. Agora eu vou mostrar para vocês. Eu fiz aqui, igual no vídeo da Flare, aqui na barra, para não ficar bico, eu entrei aqui, olha, é 5 milímetros de cada lado. Agora eu posiciono a régua dessa forma, olha. Eu vou fazer isso daqui dos dois lados, frente e costa, que é para tirar aquele bico. Vocês pegarem uma pantalona, uma flare que vocês tenham, vocês vão ver que ela não é reta, porque ela fica feia, fica bicuda. Então, mas é bem pouquinha coisa. Vou cortar os moldes agora, e aqui também, olha. Eu saí 2 centímetros, e tem que conferir depois, para bater certinho. Conferir lá da barra para cima. Pega da barra, medindo para o lado do gancho, para fazer o acerto aqui, igual eu fiz lá na modelagem. Então, eu vou cortar e volto mostrando para vocês. Bem, meninas, então, eu cortei aqui, olha. Eu só deixei, deixei a cintura para me mostrar para vocês, como que eu vou estar marcando essa preguinha. Então, eu vou estar fazendo ela assim, olha. Eu vou pegar aqui, nessa linha de cá, e vou dobrar em cima da outra. Ó. Porque agora ela vai ser uma preguinha, não vai mais ser a tensa. E é dessa forma que ela é fechada. Ela vai fechando do meio para a lateral. Faço a mesma coisa na outra. Dobro ela. em cima da linha da cintura. Essa daqui dá pouco biquinho, porque ela é pouquinha acinturada. Agora eu corto aqui, olha. Eu tinha feito o bico dela aqui antes, mas não precisa respeitar essa aqui não. Eu vou pelo que eu fiz agora. É bem mínimo, mas é bom estar cortando. pronto. Então, aqui vai ser duas preguinhas. Essa daqui que eu aumentei, é porque eu vou fechar aqui. Automaticamente, teria que ter colocado ali, né? Porque criei ela aqui. Então, esse é o molde da frente. Depois que vocês fizerem, tem que corrigir toda a lateral dela, porque às vezes ela dá defeito. Eu corrigi a linha aqui, olha. Tá certinho. Tá certinho. um tecido próprio pra forro. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se inscrevam, curtam, compartilhem aí meus vídeos. E é isso, meninas. Beijos. Até mais.